A Construtor União não para de crescer e todo esse sucesso é devido às franquias da nossa empresa. Eu convido você a conhecer um dos nossos franqueados e ver o quanto ele está feliz. Vamos conferir? Agradeço bastante a Deus por essa empresa, pelo que ele se proporcionou. Desde o começo que eu fui com o São José do Rio Preto, entrei dentro da franquia, fui entender como que funciona. Eles deram todo o suporte em termos de atendimento e vieram aqui também na nossa cidade, na parte também dos treinamentos para ajudar nós. Ficamos realizados e bem treinados pela equipe e todo o suporte que eles deram para nós. Como que foi toda a parte de seleção? O pessoal vem aqui até a empresa, os consultores, como foi o treinamento? O que você ajudou de todo esse suporte? O pessoal vem aqui tendo os treinamentos para novos consultores também. Fizemos também um posicionamento, onde o nosso suporte trouxe para nós também novos corretores. Onde que eles teve uma semana intensiva de treinamento, de vídeos também. Onde que ajudou eles também a como atender, como fazer uma simulação, como melhor se comportar com o público também. Você indicaria a consultora União do nosso caminho com investidores, é verdade? Sim, indico a consultora União. Você é investidor e quer investir como eu. Eu indico a consultora União, como qualquer cidade, a uma empresa que tem muito a crescer no Brasil. Muito obrigado pelo evento, eu te desejo sorte, sucesso e o que você precisar da nossa empresa, da nossa equipe e a gente dá sorte para você. Eu que agradeço pelo suporte, muito obrigado. Viu só que bacana, você pode ser o nosso próximo franqueado. Se você pretende investir no mercado imobiliário, a franquia da Construtor União é uma das melhores opções. Por apenas 100 mil reais, você pode sim montar uma empresa e atender o sonho da casa própria, aí na sua região, que é trabalhar com terreno e construção, com a modalidade que mais cresce no mercado. Entre em contato já e seja o nosso próximo franqueado. Construtor União, você sonha, nós realizamos. Construtor União, você pode ser o nosso franqueado.